Você que foi lá na loja com essa patacoada tudo, né? Não, vô! A loja, eles acompanham o vô aqui, eles acompanham você. E eles viram o quanto você é uma pessoa carinhosa, amorosa, sabe? Eles viram o quanto você é uma pessoa bonitinha, fofinho. Você é fofinho. Aí, você tem agora, ó, 300 mil. 300 mil no TikTok, ó. Segura aí pro pessoal ver, ó. Agradece aí, ó, 300 mil no TikTok, ó. No TikTok. Meus amigos, agradeço muito no TikTok esses 300 mil. É isso aí, vô! Ó, você é o novo vovô da internet aqui. É o novo vovô da internet. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo! Um milhão de reais toda sexta-feira! Clica no link do nosso perfil e participe! E... E...